Então, a minha dúvida é com relação às modalidades, né? São várias modalidades, já deu ali pra eu ver bastante, e eu ainda fico na dúvida em relação a impugnações e a principal, que é o fregão, a modalidade de fregão. Ótimo. As impugnações, eu posso, eu já sei que eu posso impugnar os editais, mas aí, essa impugnação, ela tem um prazo, porque eu já vi várias impugnações aqui, eu fico vendo diariamente os editais, eu já fiz o cadastro no SICAF, então eu já recebo os avisos das licitações. Mas eu vejo, às vezes, que tem outras empresas que entram com as impugnações e essa impugnação demora a ser analisada, respondida, como é que funciona aí? Tem prazo, não tem? Perfeito. Então, vamos lá, Angela, esse assunto da sua dúvida, ele é o objeto do módulo 3, é o módulo que você está começando agora, tá? Então, quando você iniciar o módulo 3, você vai ver que a gente tem vários mapas mentais e vários fluxogramas, onde eu divido exatamente como é que funciona a impugnação e qual é o prazo da impugnação em cada modalidade. Então, vamos aqui exemplificar. Nós temos hoje, em vigência, a Lei 8666, que tem a concorrência, tem o convite, tem a tomada de preços. Ao mesmo tempo, a gente tem o pregão, que é a Lei 10.520, e seus decretos federais, pregão presencial, pregão eletrônico. E um outro passo, a nova lei de licitação, que apesar de já estar valendo, já estar vigente, a gente ainda não tem licitações, a gente tem dispensas abertas, mas não licitações, né? Com o tempo agora, até 1º de abril de 2023, a legislação, a Lei 14.133, ela vai ficar só ela mesma, e aí a gente volta a aplicar. Então, hoje, como é que funciona? Hoje, a gente tem vários prazos a depender da modalidade, tá? Então, quando a gente fala das modalidades clássicas de licitações, então, concorrência, tomada de preço, convite, o regime que eu tenho é da Lei 8666, e os prazos para impugnar, eles são diferentes, tá? E lá na 8666, quando a gente fala de impugnação, a gente tem mais uma diferença, que é a impugnação feita por cidadão ou por licitante. Flávia, quem que é o cidadão e quem que é o licitante? Então, se eu vou impugnar como cidadã, como Flávia mesmo, tá lá, meu título de eleitor, meu RG, como Flávia, a gente tem o prazo de até 5 dias, 5 dias úteis, antes da licitação estar marcada, é o prazo que você vai impugnar como cidadão, e a administração, ela responde em até 3 dias úteis, tá? Esse é como cidadão, mas eu também posso impugnar como licitante, que é o licitante, é o potencial, a empresa potencial daquela área. Então, quando você prospectar o seu cliente, você vai lá e prospecta um cliente, por exemplo, que vai vender flor, tá? E aí você vai entrar com impugnação em nome do cliente, quer dizer, você, comandante da licitação, mas, ó, nesse ato aqui, representando a empresa, quer dizer, que nem no nosso modelinho, você vai ver o modelinho lá no modelinho, tá? O manual faça você mesmo com todos esses modelos. E aí, quando a gente faz a impugnação como empresa, né, representando eu, representando a empresa, eu estou falando em nome daquele CNPJ, da empresa. É considerado licitante, aí o prazo é mais benéfico para você, porque, nesse caso, você tem até o segundo dia útil, antes da data que está marcada, então, está marcado para sexta-feira, quinta, quarta-feira, você consegue, então, fazer essa impugnação até essa data. Nada impede que acabou de sair o edital, bum, já faço a impugnação, não tem problema. Esse é o prazo limite, porque não dá para a gente entregar a impugnação hoje e a licitação vai ser divulgada amanhã, porque o órgão não vai ter tempo para responder, né? E, nesse caso, Nandira, até dou uma dica muito forte lá no módulo 3 para vocês. Olha só que interessante, né? Os pulos de gato aqui, os macetes, né? Se você tiver tempo, se você estiver diante de uma concorrência, de uma tomada de preços, o ideal é que você faça a impugnação como cidadão. Por quê? Porque aí a lei, ela traz, assegurando o prazo de resposta. O órgão, ele vai ter que te responder nesse prazo 3 dias úteis. Agora, quando eu entro com a impugnação como empresa, não existe prazo para resposta. E aí que essa coisa aí acontece. Então, eu deixei para vocês, Nandira, já lá nos módulos, todas as dicas para vocês, inclusive uma jurisprudência que você vai colocar na sua impugnação e é uma orientação do TCU onde ele fala, ó, não importa que não tenha livre para resposta, vocês têm que responder antes da licitação ser aberta. Então, a gente já joga essa jurisprudência, tá? Junto com a súmula 222, que você aprendeu no módulo 0 lá, que é a súmula que, apesar do Tribunal de Contas da União emitir ali as suas decisões, as suas orientações, essa súmula, ela obriga que todo mundo, todos os órgãos, independentemente da esfera, Estado, Distrito Federal, Municípios, sigam as orientações quando ele fala de assuntos gerais, que são normas gerais, a gente pode considerar a impugnação como uma norma geral ali, então a gente já coloca essa jurisprudência, já coloca aquela súmula, então, assim, dentro do módulo 3 a gente tem muito conteúdo, é praticamente um curso novo dentro do curso, tá, Nandira? Você vai ver que tem muito, muito conteúdo mesmo, mas já com essas dicas que fazem total diferença quando você vai utilizar esses instrumentos, então aqui eu tenho prazo de resposta, aqui eu não tenho, então, opa, vamos entrar desse jeito porque eu tenho garantido a resposta, tá? E aí, Nandira, isso é no caso das modalidades clássicas, se a gente for lá para o pregão, e a gente está falando tanto do pregão presencial quanto do pregão eletrônico, a gente tem ali prazos diferentes também, então no pregão presencial, a gente sabe que além da lei 10.520, a gente tem ali o decreto do pregão presencial que vai estabelecer ali os prazos, né, para a gente entrar com a impugnação edital, então quando eu falar especificamente da impugnação, deixa eu colocar aqui pra cá, a claridade que está vem pra mim, no pregão presencial a gente tem o quê? Dois dias úteis antes da data que está marcada para aquele pregão, então dois dias úteis, você entra com a impugnação e o pregão tem 24 horas para te responder, e no eletrônico esse prazo muda, são de três dias úteis, três dias úteis, e o pregão ele tem que responder em dois dias úteis, então você entrou hoje, amanhã ele já tem que te responder, se eu tiver nesse prazo limite, agora, o edital acabou de sair, a gente sabe que da edição do edital, quando ele é publicado até a data que está marcada para o pregão, o órgão ele tem que ter pelo menos oito dias úteis, que é o seu tempo para você se programar, para você montar a documentação, montar a proposta, então você pode ser que você já entre com a impugnação logo no primeiro dia que sai o edital, você já faz a sua impugnação, o órgão ele vai ter que te responder em até dois dias úteis, por causa do pregão eletrônico, tá? Mas aí, o que eu fiz? Porque como é muito prazo, Angela, você abrindo o módulo 3, logo antes da primeira, você tem todos os mapas mentais, então além das apostilas, você tem os mapas mentais, lá dentro dos mapas mentais tem vários mapas mentais só sobre prazo, então tem mapa mental só dos prazos de impugnação para pregão eletrônico, só prazo de impugnação para todas as modalidades, é comparativo com os mapas mentais entre as modalidades, prazo para entrar, prazo para responder, isso é importante que se você puder de repente imprimir esses mapas e deixá-los na sua visão, isso já vai facilitando bastante também a sua compreensão para que você tenha ali um roteiro, um GPS para você seguir, tá? E um último ponto, Angela, que eu queria aqui trazer para você, o que pode acontecer? A gente sabe que os órgãos, tem muitos órgãos que são mal capacitados, desqualificados, na verdade, né, e aí você entra com a impugnação e o órgão, ele de repente, ele não te responde, então isso é um erro grave porque ele precisa responder, quando acontece isso dele não responder, você vai ter outras medidas que você já vai deixar ali na sua manga, vai deixar as cartas ali na manga, que estão na aula 3.7, que são as defesas administrativas, então muitas vezes quando o órgão, ele começa a não responder uma impugnação, eu já entro uma denúncia interna e externa se for necessária, porque para a gente ir educando aquele órgão, ele não pode simplesmente passar por cima daquilo sem resposta, ele tem que responder, então, Mandela, no dia que você entrar com a impugnação não teve resposta, tá, exceto quando for uma concorrência, uma tomada de preços e você entrou como empresa, que você tem que tomar aquele cuidadinho que eu te falei, porque não tem prazo de resposta também, mas qualquer outra hipótese, pregão, o pregão é mais utilizado, as outras modalidades elas estão mais em desuso mesmo, o pregão ele vai ser a base ali da sua carreira, então você pode entrar com uma denúncia falando, ó, tem prazo para resposta, você não está seguindo o prazo da resposta, eu preciso desse prazo para decidir se eu participo ou não, e a gente vai educando o órgão, por quê? Porque aí ele toma um puxão de orelha e fala, opa, não sabia disso, agora eu já sei, eu sei que eu tenho que responder, ainda que for necessário suspender o pregão, reagendar para uma nova data, para que eu possa verificar aqui tudo, tudo que foi, que a Anandila trouxe aqui para a gente, e para que eu possa, então, responder aquilo para o licitante participar ou não, para você decidir se vai participar ou não daquela licitação. Então,